...estadia do Sidney Sampaio num hospital. O Sidney Sampaio está hospitalizado no Rio de Janeiro após cair do primeiro andar de um prédio no hotel no Rio de Janeiro, em Copacabana, na manhã de hoje. Splash entrou em contato com a assessoria de imprensa do ator, que confirmou que ele está hospitalizado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, mas que não sabe as circunstâncias do acontecimento. Eles não sabem dizer se ele caiu, enfim, se jogou, se ele foi empurrado, nada. A equipe do ator confirmou para Splash que Sidney sofre de depressão profunda, mas reforça que não sabe o que teria acontecido na queda. Segundo informações da Record, o ator teria destruído um dos quartos do hotel Novo Biarritz, Copacabana, e a emissora também divulgou que o ator estaria bem. Splash continuará apurando todas as informações sobre o caso, e ao longo do programa, a gente vai trazer mais atualizações ao vivo aqui para vocês. E aí, as informações que chegaram agora no início do programa e que já foram confirmadas por Splash, são as seguintes. A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica, e segue em observação. Você pode ter escutado falar sobre o nome do Sidney recentemente, porque o nome dele estava em alguma das listas, como cotado da fazenda. O Sidney atuou em novelas da Globo, como Malhação, Salve Jorge, Amor à Vida, e também participou de algumas novelas da Record, como Os Dez Mandamentos, Apocalipse, Topíssima, e o último trabalho dele na televisão foi em 2021, em um episódio do humorístico Tô de Graça, do Multishow. Naquele ano, ele também atuou no filme A Força de um Sorriso, ao longo da Antônia Moraes, filha da Glória Pires. E aí, como a gente sempre fala aqui, gente, como, enfim, mencionamos o problema de saúde dele, e é sempre importante dizer que, se você tem algum pensamento assim, inclusive, isso é um aviso de gatilho, caso esse assunto incomode alguém, pode sair e já já vocês retornam. Mas, se você tem algum pensamento do Sidney, procure ajuda especializada, como o CVV e o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia, inclusive, aos feriados, pelo telefone 188 e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. E a gente vai continuar atualizando vocês durante o programa. As informações vão chegar até nós e a gente vai repassando para vocês. E desde já, desejamos melhoras ao Sidney e fico alerta para vocês. Vou repetir, o telefone do CVV é o 188. É só entrar em contato, caso você esteja passando por alguma situação assim, tá bom? E vamos continuar atualizando vocês sempre que os assuntos surgirem. Eu gosto de avisar, porque vocês podem achar estranho, ah, mas o clima muda, mas as informações precisam ser passadas e a gente está aqui apurando tudinho para passar para vocês, tá bom?